Bom dia, bom dia, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um conteúdo aqui no meu canal E no vídeo de hoje eu vou te explicar exclusivamente como criar um canal no YouTube do zero E como você consegue ganhar dinheiro com esse canal sem ter nenhum inscrito Absolutamente nenhum inscrito, é isso que eu estou te dizendo mesmo Você não precisa ter inscrito para você ganhar dinheiro com o seu canal do YouTube E eu vou te mostrar isso nesse vídeo Então fica comigo até o final desse vídeo para que você não perca nenhum detalhe Para que você entenda como realmente funciona a criação do seu canal do zero E como você poderá ganhar dinheiro com ele sem precisar ter inscrito Sem precisar esperar que o canal monetize Pois para isso você vai precisar ter mil inscritos e quatro mil horas assistidas dentro do seu canal Então sem mais perca de tempo, pois por aqui eu não gosto de enrolação, é conteúdo direto Vamos para a tela do meu computador que eu vou te mostrar como funciona toda a sistemática Para que você aprenda de forma simples Eu me chamo Joacim Trajan e sou empreendedor digital Por aqui você aprende estratégias de marketing digital E como criar o seu negócio do absoluto zero Então já se inscreve no canal para não perder os conteúdos que eu trago Segunda, quarta e sexta, sempre às 18 horas Bora para o conteúdo Então agora eu vou te mostrar como você consegue criar o seu canal do absoluto zero O seu canal do YouTube do jeito que você está vendo aqui o meu Inclusive eu vou deixar na descrição desse vídeo Como você consegue fazer esse banner aqui organizado Como você consegue postar um vídeo no YouTube da forma certa E vários outros vídeos relacionados a YouTube para iniciantes Então para a gente iniciar, o que é que eu vou fazer? Eu estou aqui já com uma aba aberta, certo? Essa aba é um e-mail que não tem um canal para que a gente possa começar do zero Se você não sabe criar um e-mail do Gmail Também vai ter aqui no meu canal vídeos te mostrando como criar um e-mail do zero Então para você iniciar, depois que eu estou aqui com a aba do Google Chrome aberta Você vem aqui, nesses pontinhos aqui, nesses nove pontinhos aqui Aqui estão todos os aplicativos do Google Você clica nele e aqui você vem em YouTube Aqui a gente está em um canal do YouTube comum Aqui se você não estiver logado ainda, ele vai pedir para você fazer o login Você faz o login com a sua conta do Gmail, certo? No meu caso aqui eu já estou logado Mas enfim, você pode também acessar direto pelo site youtube.com Como eu já estou logado, se você não tiver só fazer o login Você vai clicar aqui e aqui ele vai ter a informação Crie um canal Aqui a gente começa a criar um canal, então você clica aqui em criar um canal Ele vai perguntar o nome do seu canal Como é que você quer colocar o nome do seu canal? Eu vou colocar aqui Aqui aulas de marketing digital Clica, segura e centraliza Pode deixar só o rosto e centraliza aqui Pronto, vem em OK A foto está pronta, o nome do canal também está pronto Aqui você pode criar um canal com o seu próprio nome Ou você pode colocar o nome que você quiser, o nome do seu negócio Com o nome de um projeto que você queira criar E aqui você vem em criar canal Pronto, o seu canal já está criado Pronto, o seu canal já está criado Inclusive ele mostra aqui Nenhum inscrito Aí você pode estar se perguntando Mas já sei porque está diferente do seu Porque aqui, esse aqui está todo configurado Está com uma capa do canal A imagem eu já coloquei junto com você Se você quiser saber como criar essa capa do canal E configurar Eu vou deixar o link na descrição Tá bom? Para que o vídeo não fique muito longo A proposta do vídeo aqui é criar o teu canal E mostrar como você pode ganhar dinheiro com o canal Mesmo sem ter nenhum inscrito Então como é que isso vai funcionar? Depois que você está com o seu canal pronto Está criado Você vai ter que colocar vídeos Você vai ter que subir vídeos para o seu canal E eu também vou deixar na descrição Como você subir o seu vídeo da forma certa Com descrição, com links e tudo Então eu vou te mostrar um exemplo Aqui está o meu canal Se você não é inscrito Aproveita para se inscrever Pois tem muito conteúdo Para te ajudar com estratégias de marketing digital E como criar um negócio na internet do absoluto zero Mas o que eu vou te mostrar é o seguinte Como é que você pode ganhar dinheiro com o seu canal Sem precisar do AdSense Porque pelo AdSense você precisa ter 4 mil horas assistidas 3 mil inscritos para começar Mas você pode fazer o seguinte Eu peguei aqui esse vídeo aqui como exemplo E eu vou te mostrar como é que eu faço Vou abrir aqui Aqui está o vídeo Na descrição desse vídeo O que é que eu faço? Eu coloco links de produtos Ou pode ser curso gratuito Ou pode ser de um produto Nesse caso aqui é um produto E dentro do vídeo eu faço uma chamada para ação Como por exemplo Se você quiser conhecer mais a respeito de criação de negócios O primeiro link da descrição para você entender como funciona Aqui eu estou falando de criação de negócios Como ter o seu negócio sem dinheiro do zero Então a chamada para ação é para um produto de criação de negócio Dessa forma você sobe o seu vídeo Organiza o seu vídeo E na descrição você coloca links de produtos Inclusive aqui no meu canal eu mostro como pessoas ganham dinheiro Sem precisar do AdSense do YouTube Sem precisar ter 4 mil horas e mil inscritos Isso tudo através de links na descrição do vídeo Links que leva para o produto Nesse caso aqui mesmo Se a pessoa clicar Ela vai para um produto que eu divulgo Ela comprando esse produto Eu recebo uma comissão É assim que eu ganho dinheiro com o YouTube Então o que é que você vai fazer? Para que você consiga fazer isso sem nenhum inscrito Sem absolutamente nada Eu vou deixar um vídeo que te mostra como você Impulsionar os seus vídeos no Google E fica tranquilo Pois é muito, mas muito barato De verdade Eu vou mostrar aqui para você a tela do meu celular Dos anúncios que eu venho fazendo no Google Para atrair mais pessoas Inclusive você consegue ganhar mais inscritos Mais visualizações Mais curtidas E várias outras coisas que estão relacionadas A divulgação do seu vídeo pelo Google E você pode gastar aí 3 centavos 5 centavos 10 centavos Por cada visualização Então é realmente muito barato Além de se você tem um produto Por exemplo O produto custa Sei lá 150 reais E você ganha 70 reais Se você impulsiona um dos vídeos Com 20 reais Esse vídeo passa mais ou menos 2, 3 meses rodando E você gastando 5, 6 ou até 10 centavos Por visualização do vídeo Se você fizer uma venda Você já tirou o lucro disso Então é assim que você consegue vender Sem precisar ter nenhum inscrito De forma simples De forma bem prática Todos os vídeos Todos os meus vídeos aqui Eles tem links na descrição Que leva a pessoa para um produto E se você que está assistindo esse vídeo Quiser saber como fazer vendas Pela internet De forma fácil E sem uma estrutura complexa Clica no primeiro link Da descrição É um curso totalmente gratuito Que vai te mostrar O passo a passo De como você fazer isso E se você estiver acessando O meu canal Pelo seu computador Aqui onde está a setinha Ele mostra o curso grátis Onde você pode fazer esse curso E aprender Como ganhar dinheiro na internet De forma totalmente gratuita Estratégias de vendas Que vai te mostrar Como você consegue vender Todo santo dia Então se você gostou Desse conteúdo Já deixa aquele like Para contribuir Com o conhecimento do canal Não esquece de se inscrever Pois segunda, quarta e sexta Às 18 horas Tem vídeo novo no meu canal E se você tiver alguma dúvida Deixa nos comentários Também aceito sugestões De temas Se você tiver algum problema Me chama no Whatsapp Que vai estar na descrição Desse vídeo Para mim foi um prazer Trazer esse conteúdo para você Seja sempre muito bem-vindo Ao meu canal Um forte abraço E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo